MÚSICA 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 Vai, subiu, meu! Vai, subiu! Vai, subiu! Vai, subiu! Vamos passar, hein? Vai, subiu! Vai, subiu! Vai, subiu! Vai, subiu! Vai, subiu! Vai, subiu! Subiu! Vai, subiu! Vamos na cabeça! Obrigado. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Passaram, passaram, passaram. Obrigado, fita, bora. Vamos pegar, vamos pegar! Vai, Júlio! Oi, Júlio! Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. 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 Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom.